E aí, gente, eu sou o Deus, tá ligado, mano? Tá ligado? Vamos tá vendo aqui sete minutos, mano, sete minutos, diabos. Rap do Draken, Tokyo Revengers, cuidado com o dragão, nerd hits, beleza? Nunca assisti Tokyo Revengers, tá, gente? Já soltei o react dos outros lá, como é que chama? O Mike, o outro não lembro mais o nome, enfim. Da hora, né? É um anime que eu me interessei pelos rap aí e tal. Mas vamos tá vendo esse rap do Draken, tá? Tá? Tamo assistindo o One Piece em live, tá bom? Kimetsu Noyaba também. E vem com o Noy lá na Animo TV acompanhar. E me dá sugestão nos comentários aí, se eles quiserem aí que eu traga mais coisa aí. Sete minutos, qualquer canal, ou rap desse anime mesmo também aí. Nós devemos começar em breve, né? Acho que Tokyo Revengers foi um dos mais votados aí pra mim assistir em live, né? Quando eu tava fazendo votação dos animes. E eu acho que em breve nós devemos estar colocando aí nas lives com nós, tá bom? Eu tava puto agora há pouco, gente, com os cachorros aqui latindo. Aí eu não sei nem o que eu tô falando mais. Vambora pro react, vai. Aí, peraí. Aí, ó. Tá vendo, né? Enfim, é isso. Vai conferir, legionário. É tudo de graça. Você pode ler no computador, celular... Aí, eu deixei a musiquinha. Você decide. Não fica fora dessa, hein. O link tá na descrição. Ô, pai amado. Xiu! Mano, que saco. Não é possível, mano. Xiu! Cala a boca! É que o cachorro não é meu, tá ligado? Se fosse meu, velho. Nossa. Relaxa. Não tem violência, não, mas... Na moral, velho. Nasci no potero, e te boia. Nasci no potero, e te boia. Nasci no potero. Na cabeça, eu tá doendo. Quando vem esse dragão, eles correm. Melhor se esconderem. Me chamem de drag. Quem vai, quer um moleque pequeno? É forte demais. E até nos mais velhos, nos colégiais. Pai, cria uma nova era. Eu vou governar contigo. Se você for, eu sigo. Você é seu melhor amigo. Éramos crianças que não pensavam no amanhã. O Japão vai ser nós. O uniforme preto e amarelo. Não sai da frente a tomar. A gangue mande de soque. Tá pensando que é quem? É verdade a noção do ferido. Quer brincar? Então vem. Mal, eu vou acabar contigo. Você quer me matar? Apesar que eu tô esperando. Vai ser você e mais quatro. É nova era. As gangues do Japão. Agora é que é. Cuidado contra a questão. E meu amante é o dono da sangue. Eu sou do seu direito. Sou amante. É nova era. As gangues do Japão. Agora é que é. Cuidado contra a questão. Com esse dracão, ele é só rei. Melhor se esconderem. Chame de dracão. Derrubo dez caras em um segundo. Um, dois, três. Junto a você e sua gangue que eu quebro todo mundo. O Sanai arma uma armadilha batendo no pá na covardia. Mas ninguém sabia que depois da briga o paz faquearia. Ouvi o barulho da sirene e a polícia. Mas que não aceito pra querer se entregar. Mas que eu e você não podemos brigar. Se a gente lutar, toma, vai acabar. Manipulações pra guerra ser iniciada. É tomar contra a Valhara. Me custo assim, eu conto a cinco ou cinquenta. Olha o meu tamanho da minha gangue, eu sou maior. Pois se na praça a gangue, o que é violência? Eu sou o exército de um homem, só uma. Caralho! Não sei se desviarão do caminho dos delinquentes. Aposaram da garota e machucaram o inocente. Filho tá puro, não vou perdoar nenhum. Se eu trompar você se dá, você te vai matar o puro. É nova era das gangues do Japão. A cor é que é, cuidado contra a canção. Pela manja, dona sangue. Eu sou o exército de um homem, só uma grande. É nova era das gangues do Japão. A cor é que é, cuidado contra a canção. O trame de tracão, eles são rei. Melhor se esconder, te chamem de tracão. Caralho, é muito foda, velho. Ai. Gostei, mano, gostei. É isso, acabou, né? Deixa eu ver, porque vai saber, né? Tá, eu quero ouvir anúncio, não. Acabou. Achei curto, né? Sei lá. Mas, mano, gostei. Gostei. Dos três, ele toca a Avenger. Foi o que menos gostei, tá? Não sei, eu tô puto aí pro cachorro, velho. Eu até fiquei meio viajando aqui, desculpa. Mas ficou legal, mano. O Gabriel cantou bem pra caramba. Esse personagem parece ser foda. Parece ser foda aí, parece ser... É, banca pesada, tá ligado? Parece ser aqueles caras que chega já... Já botando o peso na... Na mente de quem vê ele chegando, tá ligado? Parece ser foda esse cara, tá ligado? Tipo o Mike, mano. Eles é amigão nele, o Mike. O Mike é mais foda, né? Acho que o Mike é o líderzão lá, né? Acho que o Mike é mais foda, né? Enfim, é isso. Em breve nós devem estar assistindo aí Talk Revenge em live, tá bom? Não vai estar revezando em live, tá? Já explicando aqui, porque tem gente já com dúvida aqui. Na própria live aqui que ainda não tá ligado. Revezando entre dois animes. Pelo menos por enquanto. Quem sabe futuramente não pode colocar um terceiro aí. Não sei se vocês concordar. Mas por enquanto vai ser revezando entre dois animes. Um grande e um pequeno. O grande agora vai ser One Piece, né? Ou seja... Acho que, né? One Piece até vir outro grande agora vai demorar. Então, outro grande que eu falo é grande que nem One Piece mesmo. Tipo One Piece, Naruto, sabe? Esse bagulho e tudo. Mas pode estar... Então, recentemente aí vai estar trocando entre... Quer ver? Tá assistindo Kimetsu agora. Nos pequenos. Acabando Kimetsu. Pode vir Talk Revenge. Pode vir outro aí e tal. Então, provavelmente vai estar substituindo aí sempre nos horários do Kimetsu, tá bom? E é isso. One Piece e Kimetsu agora. E quando acabar Kimetsu, o próximo. Quando acabar, o próximo. E é isso. Beleza? Eu não vou dar um próximo pra depois do One Piece. Porque até acabar One Piece, só Deus na causa. Enfim. É isso. Tamo junto. É isso aí. Além de ficar enchendo o saco latino, ele quebra tudo. Não é meu mesmo. Enfim. É isso. Muito obrigado aí, todo mundo. Que tá apoiando as lives aí. Já quero deixar o agradecimento pras lives aí. É isso. Vem pra lá. Vem pra lá. Na Nino TV. Nós começamos One Piece. É, ontem. Ontem não, né? Não sei. Eu acho que esse vídeo vai sair no outro dia. Mas enfim. Começamos One Piece não. Começamos... Começamos One Piece e Kimetsu, tá? Quando começamos o Kimetsu, Nossa, deram um apoio imenso pra mim, tá bom? Então eu já quero agradecer aqui. Deixar um agradecimento especial aí pra todo mundo aí que me ajudou. E pra One Piece também, mano. Que eu sei que os caras vão apoiar, vão me ajudar. Que os caras é foda. E vem pra live, mano. Vem pra live que tá sendo foda aí. Muito obrigado pelo ajudo de todo mundo, tá bom? Teu ZX lá no Nino TV. Beleza? Vou tá deixando aqui na descrição pra quem quiser. E é isso. Muito obrigado por tudo. Deixa uma sugestão aí. Até o próximo vídeo. É nóis.